Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo do Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês um vlog, mano, um negócio totalmente diferente, beleza? Estamos aqui, velho, em Juiz de Fora, tá ligado? O rolê é muito doido, se liga nessa chave aqui, tá vendo essa chave aqui? Ó, vê se tá vendo aí, tá vendo? Tranquilo? Ó, pois é, mano, isso aqui é o carro do meu parceiro, o Zoyogame, Black Johnson, mano, tô nem passando aqui no cú que vai dirigir meu carro. Tá ferrado comigo, mano, eu falei, eu vou dar corte de giro, e quem vai filmar, quem vai filmar eu, e vai tá dirigindo, eu vou tá filmando. Mano, se liga só, é o passatão aqui, cabuloso do Zoyogame, mano, dá um close, mano, no menino, cabulosão, só que eu não tô aqui pra mostrar nada por dentro, não, vou entrar pra dentro aí, que hoje, que hoje o bagulho é frenético, mano, se liga. Vambora, né, curtir o rolê na nave, tá aberto? Tá aberto, filhão, ó, deixa eu ver aqui, eu vou ter que, deixa eu tirar aqui o revólver, tamanho do revólver, segura aí, vou botar o Zoyogame aqui no jet, tá me pegando aí direitinho? Tô, é. Tá só eu vou, então não vou. Só não tô achando que até minhas coisas, minha carteira, meu celular. Uai, tá tudo aí, véi. Deixa eu ver. Tá tudo aí. Tá aqui, eita, tá aqui, mano. Tá tudo aí? É assim, né? Ó, peraí. Lado contrário, assim, assim, esse mesmo, pra ver se é. Tá, foi isso aí, 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 passa, fala, mostra pra galera o Pilu também. Vou mostrar, o seu Pilu tá aqui, ó. Pilu tá aqui em casa. É só o peru, Lui, ó. Aí, ó, o negócio é o seguinte. Vai lá. Tu dá mais um toquezinho. Hã. Agora pisa no freio, senão ele não liga. Já tá com o pisado aqui. E agora pode enfiar o dedo aí. Eita, maluco. Eita, porra. O negócio é o seguinte. O cinto, segurança, primeiro lugar. Que, né, tá ligado? Segura aí, primeiro aí que eu tenho pra botar o cinto. Vambora, galerinha. Se liga, mano. Ah, molecote, ó. Se liga. Ó. O painel. Ó o zaino aí. O negócio é o seguinte. Vê o retrovisor aí, se tá bom pra você. Mano, retrovisor, esse aqui não dá não. Tá zica. É, os de lá, tá bom? Tá ótimo. O negócio é o seguinte, ó. Só vai botar no D, freio e acelera só. Sério? Fazer nada. Vira lá a bolinha lá do... Do... Freio de mão, primeiro freio de mão, lá eletrônico. Tem que apertar o botão. Pisa no freio e aperta o freio de mão. Pisa no freio e quando é que tá? Auto escola só. Ó, que legal. Agora gira aí igual o carro normal, né? Ó, então vambora. Girar o quê? Vô, acendeu, ué. Tá de novo. Aí, oi, o painelzão bonitão, véi. O painelzão é doido. Nossa senhora. Então partiu? Vambora. Vambora. Meu Deus do céu. Não passa nem agulha no meu rabo. Tá passando nem agulha, Zóia? Vai devagar que ele... Tem seguro, Zóia? Tem não. Tem seguro, Zóia? Tchau, chuleque. Mano, o bicho é... Deixa eu abrir o... Deixa eu abrir o... O bicho é sagaz. Uh! Eu tenho um coração... O volante tá abatando. Não, meu coração... Não, meu coração... Não, eu falei, tá vindo o carro ali, ele tá acelerando. Não é possível. Olha como é que é segundo o volante, olha. Misericórdia. É, ele tá achando que tem que encontrar. Véi, tá gostosinho. Tá gostosinho. Tá da hora, viu, galera. O carro aqui tá... Não, vô, véi. Eu não tenho o que reclamar, véi. Não tenho o que reclamar. O carro é muito Zika. Vamos baixar os vinhos porque... Nós é boa, né, pai? Ó. Vô, véi. O ronco desse carro tá indecente demais, ô. É, tudo reto. Tudo reto? Gostou do ronco? Demais, cê é doido. O ronco é... A gente não sabe, hein. Não, eu já aprendeu a mãe ali da borboleta. Debra a bola dele. Com a criança. Os nomes ficam doidos, véi. Não, véi. Na moral, quem tá assistindo aí, quem tem carro, os outros dirigem seu carro, tu fica com o cu na mão, véi. Não, é uma agonia, véi, que você não tá entendendo quando você pega seu carro e deixa alguém dirigir, véi. Então fala pra galera aí, Pondi, que a gente vai agora. Vamos comprar carne. Onde que a gente... Cadê o assunto? Pode ir embora, filho. Pode ir embora, filho. Se for pra fazer alguma coisa, eu falo. Como é que ele dirige, véi? Ô, véi. Puxa, viu? Passa no próximo post. Passa no próximo post, que aqui já foi 5 litros, galera. Ó. Ó. Ele dirige igual o nosso Furioso, com a mãozinha. Ele dirige com a mãozinha, ó. Ou assim, ó. É muito usando. É muito usando, né, véi? Aí cê já viu, né, galera? A gente fica mais prático no roleta, né? Ô, eu, quando eu dirijo ele, quando eu dou umas aceleradas... É duas mãos, filho. Duas mãos? Aí sim. Ah, como é que é reduzida? Tem que bater no dedo aí pra trás, hein, mas tem que ter o giro certo, né? Tem que ter o giro certinho. Galera, esse vídeo vai pro canal lá do Maicon, sem edição, sem nada, beleza? A gente tá gravando aqui, sem edição aí. Não, vai zoar. Sende aí. Sende aí, senão não aparece o seu peru. Seu peru tá ali atrás, ali, vai ser sem edição, sem nada. Esse vídeo aí é especial pro canal do Maiconsoft. Ele tava querendo, mano. Nós tava precisando. Passa aqui também? Passa, né? Passa. Vem aí. Ô, gente. Vou falar pra vocês a sensação. É um V6, tá ligado? De quantos cavalos, ó? 150. 250 cavalos, tá ligado? O carro é muito gostoso, muito na mão. Tem uma pegada, assim, velho, de um jeito que eu vou falar com você. E o freio, cabuloso, né? Freio, é demais. Tração integral, ó a puxada. Só que eu não vou puxar muito, porque não tem, gente. É, já não tem espaço, mano. Tá, muito trânsito. Mas, velho, o carro é excelente demais, velho. Zoy fez uma bela aquisição aqui, tá ligado? E se você não conhece o canal do Zoyukame... É. Já corre lá, o link tá na descrição, vai tá no final do vídeo também. Tamo aqui dando rolê no passateira dele. Vamos aqui agora no açougue. É tudo reto aí, ó. Tudo reto a vida toda, só que agora eu tive que pegar um engarrafamentozinho daquele modelo. Eu que tô filmando, então eu tô tentando vibrar um... Um pouco menos. Um máximo, assim, né? Tô tentando evitar o máximo. Isso aqui é direção elétrica, não é no U? Não. É hidráulico? Não, ele depende. Se botar no S, ele fica mais duro. No dele, fica um pouco mais leve. Se passar de 80 ou 120... De 80 ele endurece mais um pouco, depois 120 mais um pouco. E tem um sistema de... Que ele vai deixando o volante um pouco mais de acordo do jeito que você tá dirigindo, entendeu? Uhum. Tem umas... Tem hora que ele fica bem leve. Tem hora que ele tá leve, tem hora que ele fica mais pesado. Só fica pesado na hora que dá uma acelerada. Quando acelera e o giro sobe demais, ele dá uma endurecida no volante justamente pra... Caso você tenha que fazer algum desvio, né, mano? Alguma coisa, sei lá. E esse aqui é o S. É. Ele fica mais no esporte. Esse aqui ele já fica com o Ronco mais esportivo, ó. Ah, como é que ele fica pra subir? Ele chega já. O que você tá achando do rolé? Esse rolé tá muito bacana. E o carro? Gostou do carro, mano? Ó, cara, eu sou o melhor passageiro que já teve nesse carro. E até filmou também, né, Bilu? Lembrando que o moleque saiu em vida no canal do Bilu também. Breaking off. Breaking off. Breaking off é lá. Agora o bicho tá no S, mano. O bichão tá no S. Só que não tem espaço aqui. Não tem espaço, mano. Tá ligado? Ó, o Ronco, ele já... Ele já vai mais, tá ligado? Os giros. Ó. Os giros vão mais e ele dá um pouco mais de... Ele dá um pouco mais de giro e o Ronco muda um pouco. Fica mais forte, né? Ó. Que isso, véi? Isso é doido. Eu piso o pé, véi. E tipo assim... E tipo, véi, não tem muito o que fazer, não, Zói. Tem não. Tem não. É tipo, só ver o que ele vai fazer. Vocês não tão vendo a cara do Zói quando ele acelera. Haja olho. Aí tem uma cor fechada aí, ó. Não, vira pra cá. Aqui, ó. Você tem que fazer... É. Vai, 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 vai. Não precisa parar, não. Mano, o bichão tá... Tá zico. Como é que fica a minha cara? Oi, gente. O cara do Zói é incrível. Não, mas... É o Xenou dentro do carro. É o Xenou dentro do carro. Não, dirigir o nosso próprio carro. É a pior coisa. Tem pior quando você tá filmando ainda. Não, o pior é que você tá vendo o que o cara tá fazendo. Aqui é duas, mano. Pode ir na tua mão aqui, ó. Autoescola Zói. E é isso aí, aqui tem... Autoescola Zói o Game. Não, juiz de fora tem muito meia roda, mano. Às vezes eu não fico nem com medo do Maiko, não, velho. Fico com medo de nego entrar na frente. Sei lá, só tem mongoloide nessa cidade. Só tem mongoloide. Quem mora juiz de fora sabe, velho. Parece que todo mundo comprou carteira nessa merda aqui, velho. Só tem drive atá. Só tem drive atá. Só é boot. É boot, é? É boot? É boot, só tem boot, galera. Você vai ter que passar pra mão daqui. Tá vendo, Autoescola Zói o Game? É, Zói o Game. Ensina a trocar de faixa. De faixa. Tá difícil trocar aí, né? Tá. O pessoal tá passando. Agora a ambulância tá vindo aí, ó. Tá vendo, gente? Tem que deixar a ambulância passar, ó. Aí você já embica lá atrás, ó. Ah, velho, aí, ó. Aí eu vi. Vamos lá, mano. Você aí, pô. Mas eu não tinha viu, não. Aí, Jesus. Não, olha onde ele quer acelerar. Na fileira de trans. Jesus. Não, é o S. É, me poupa, pô. Tá querendo pegar o barranco na ambulância, velho. Não, aí não. Aí meu coração dá um enfato aqui, pô. Eu tô querendo pegar o quê, ó? Barranco na ambulância, velho. Lá no vácuo da ambulância. Ô, gente. Ele tá falando isso, mano. Olha pra lá. Olha pra câmera, não. Qualquer pisada que tu dá. É pra cá. Tem que seguir o prisma ali. Tá perdido. Pô, meu que ele tá dirigindo. Ele tá achando que tava fazendo vlog na casa do quarto dele, lá. Oh, meu Deus do céu. Tô olhando pro trânsito, não. Saiu o game. Tá desesperado, minha gente. Não, não. Ele não conhece a cidade. Não conhece o trânsito. É pra cá, ó. Pra cá agora? É, ó. É, ó. Isso aí. Eu tô aí, praixão. É aqui, né? Vira aqui. Eu vou aqui. É, vira aqui. Não, misericórdia. Deus me livre. Não, não é que ele dirige mal, não. Ele dirige bem, mas a gente fica com o cu na mão mesmo. Porque ele não conhece o trânsito. Ele não conhece a rua. E tá doido querendo apertar o pé? É, aí é perigo, meu amigo. É, ó. Vira a direita aqui também. Eu acho que o açougue vai tá fechado, mas vamos lá. Vé, às 5 horas da tarde aqui tudo fecha, é só? É, meu amigo. Aqui é roça. Meu Deus do céu. É, galerinha, eu ainda estou aqui na casa do Zóio, só que a câmera descarregou no meio do rolê, mano. Que pena, né? Mas quem sabe a gente vai fazer um próximo. Não se esqueça, mano, de se inscrever lá no canal do Zóio, beleza? E lá vai sair um outro vídeo, lá ele andando no meu carro, mano. Então não perca, beleza? Não se esqueça de ir lá. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou! Ainda tô aqui, hein? Vai sair muito mais vídeo.